Dê assim na tua vida, não é amanhã, nem depois de amanhã, é agora, como fez na vida daquela viúva. Diz que a viúva se encontrava numa dificuldade terrível, numa dificuldade tremenda, onde seu esposo já havia falecido, e agora aquele esposo que ela tinha deixou dívida para ela pagar, e ela não tinha uma fonte de renda, ela não tinha com o que pagar aquela dívida que seu esposo deixou, e disse a palavra de Deus que aqueles credores chegavam na casa dela ameaçando ela, dizendo que ia levar os seus filhos, a única coisa que ela tinha de valor eram os filhos, e aqueles homens chegavam e diziam, ah, vou levar teu filho como pagamento da dívida, e disse que a viúva ficava muito incomodada com aquela situação, porque não tinha uma esperança, não tinha uma expectativa de vida, não viu a solução, mas ela se lembrou que na terra dela tinha um profeta, e ela foi buscar a resposta da parte de Deus, e disse que quando ela chegou, diante daquele profeta, ela foi dizer a sua situação, o profeta disse, olha, vai, pede vasilhas dos teus vizinhos, não pouca, muitas, e se tranca na tua casa, porque aquele restinho de azeite que tu tem lá, Deus vai multiplicar e vai te abençoar, e disse que quando ela chegou em casa com as vasilhas emprestadas, se trancou dentro de casa, o azeite começou a não triplicar, e só parou quando o chão, a última vasilha, e diz que quando aquela viúva olhou a situação dentro da casa dela, aqueles vasos cheios de azeite, ela ficou sem saber o que fazer, e foi novamente ter com o profeta, e disse, oh profeta, aqueles azeites estão todos em casa, mas não sei o que fazer, não sei o que fazer com aqueles azeites, e ele, então deu a receita a ela, disse, olha, vai, bota uma plaquinha de ventre esse azeite na tua casa, porque tu vai vender o azeite, tu vai pagar as tuas dívidas, e o resto vai ver tu e tua família bem, e é assim que Deus, ele quer fazer na tua vida, é assim, amém? Assim, toda a direção agora está com o nosso irmão antes, ele vai dar continuidade ao trabalho, distribuir as oportunidades, da rajada dele, eu estou encerrando a minha participação aqui, amém? Amém!